Que segredos os filhos dos líderes nazistas esconderam quando cresceram? Como suas vidas foram afetadas pelo passado de sua família? Nesse vídeo, mostraremos o que aconteceu com eles e revelaremos algumas verdades surpreendentes sobre o rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Filho do médico Josef Mengele. Rolf Mengele. Filho do infame médico hitlerista Josef Mengele, viveu sob a sombra da história terrível de seu pai. Nasceu em 1944, próximo aos campos de concentração onde seu pai realizou os experimentos cruéis. Sua infância foi envolta em mistério, acreditando que seu pai era um herói de guerra. Somente na adolescência soube a verdade aterradora. Apesar do sobrenome Rolf, buscou uma vida normal, estudou direito e constituiu família. Após a Segunda Guerra Mundial, seu pai fugiu para a América do Sul, deixando Rolf para trás. Os inimigos suspeitavam de sua conexão com o pai, pois Mengele enviava cartas, conduzindo Rolf em uma viagem à América do Sul em 1977. Apesar de seu horror pelas ações do pai, Rolf jamais revelou o esconderijo no Brasil. Ele decidiu mudar sua identidade e cortar os laços com o passado, se tornando advogado renomado na Alemanha. Filha de Heinrich Himmler Gudrun Himmler, nascida em 1929, era filha única de Heinrich Himmler, um dos principais mentores do Holocausto. Ela se mostrou uma firme defensora de seu pai durante toda a vida. Heinrich Himmler tinha um carinho especial por sua filha, mantendo o contato próximo, chamando-a de Puppy. Ela nunca acreditou que seu pai tirou a própria vida tomando cianeto, e insistiu que ele foi assassinado. Após a Segunda Guerra, Gudrun e sua mãe foram detidas pelas forças americanas, testemunharam nos julgamentos de Nuremberg e foram libertadas em 1946. Gudrun dedicou sua vida a preservar a imagem de seu pai, tornando-se parte de uma organização que apoiava ex-membros da SS. Seu envolvimento na organização demonstrou sua lealdade inabalável ao legado de seu pai. Filho de Martin Borman Martin Borman Jr., filho mais velho do oficial Martin Borman, nasceu em 1930 e viveu uma vida marcada pelo legado de seu pai. Crescendo sob a sombra da boa posição do pai no círculo íntimo de Hitler, a infância de Borman Jr. foi incomum, embora ele tenha sido protegido na realidade. Após uma guerra, confrontada com as ações horríveis atribuídas a seu pai, Borman Jr. buscou arrependimento e redenção. Distanciou-se da ideologia paterna, converteu-se ao catolicismo e se dedicou à igreja. Trabalhou em missões no Congo e nos Camarões, esforçando-se para reparar os erros do seu pai. Em 2011, foi acusado de abuso e violência física contra um ex-aluno. Borman estava lutando contra a demência na época e não pôde responder às acusações. Filho de Hans Frank Niklas Frank, filho de Hans Frank, o açougueiro da Polônia, confrontou o legado sombrio de seu pai. Nasceu em 1939 e, embora tenha sido jovem durante o Holocausto, dedicou sua vida adulta a compreender e denunciar as ações de seu pai. Seu pai havia sido advogado pessoal de Hitler e governador-geral da Polônia, cometendo atos monstruosos. Niklas escolheu um caminho em comum, escrevendo livros que detalham seus esforços para compreender a herança de seu pai. Seu compromisso em educar sobre o Holocausto e seu impacto nas famílias envolvidas é louvável. Suas discussões públicas acrescentam uma perspectiva única à lembrança das atrocidades do ódio e da intolerância desenfreada. Filho de Rudolf Hess Rudolf Hess, uma figura relevante no hitlerismo, embarcou em uma viagem solitária à Escócia em 1941 para negociar a paz com a Grã-Bretanha. Capturado e julgado em Nuremberg após a guerra, evitou a execução, mas passou o resto da vida na prisão de Spandau, onde, em 1987, aos 93 anos, tirou a própria vida. Rudolf Hess, seu filho, ao invés de se apastar do legado do pai, dedicou-se à sua defesa. Fez campanha incansável para absolvê-lo de crimes de guerra, argumentando que seu pai apenas cumpria ordens. Na adolescência, visitou seu pai com frequência e, na década de 1950, liderou o comitê para libertar Rudolf Hess, ganhando apoio notável, incluindo figuras políticas alemãs. Além disso, escreveu livros defendendo o reconhecimento de Hess como um herói alemão, não como um criminoso de guerra. Após a morte de seu pai, alegou que sua morte foi resultado de um crime cometido por seus captores britânicos. E aqui encerramos nosso vídeo. Se você gostou de aprender sobre a vida dos filhos dos aliados de Hitler, por favor, dê um like e volte para assistir mais do nosso conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo!